Max Verstappen passeia na Espanha e conquista uma vitória fácil, mas pra trás o bicho pegou. Vamos falar sobre a corrida agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre o grande prêmio da Espanha. Neste vídeo vamos falar sobre as quatro principais equipes, no próximo vídeo falamos do meio de pelotão e também vamos responder as dúvidas dos inscritos, melhor, dos membros, melhor dizendo, né? Então vamos começar com o Aston Martin, que fez uma corrida de negativos e um item positivo. Como assim? A equipe perdeu terreno pra Mercedes, isso já é um ponto negativo pra eles. Não conseguiram ter uma boa classificação com o Alonso por culpa do próprio Alonso, que danificou o Assoalho ontem e isso impactou na corrida de hoje porque ele trocou o Assoalho, mas por algum motivo o carro não estava equilibrado. Talvez algum ajuste e o Alonso simplesmente não obteve o ritmo que ele esperava. Teve um momento na corrida que ele estava sendo um, um segundo e meio mais lento que os adversários ao redor, sendo que tinha o mesmo composto com a mesma quantidade de voltas. E isso obviamente deve ter sido preocupante pra Aston Martin. O final de semana deles foi de alerta. Eles viram a Mercedes chegar, viram que a Ferrari também teve um ritmo ali parelho com eles, talvez um pouco melhor. E você vê que o Alonso não conseguiu extrair tudo e em contrapartida o Stroll fez uma corrida mais sólida. A corrida do Stroll não foi espetacular, não foi genial, não foi nada de absurdo, mas também não comprometeu, não ficou tão atrás assim do Alonso em ritmo de corrida. Inclusive o Stroll chegou à frente do Alonso na corrida, o que é um ponto positivo pra ele. Então sim, você teve um Stroll mais sólido nesse final de semana, o que pode ser uma boa notícia para Aston Martin pro restante da temporada, se ele mantiver a constância. É uma corrida contra várias outras da temporada que ele andou mal, então a gente tem que manter um pouquinho o pé atrás. Mas a corrida da Aston Martin, no geral, é uma corrida que eles vão ter que reavaliar muita coisa, os upgrades não funcionaram como eles queriam, é uma equipe que falava em bater a Red Bull ao longo da temporada e agora tá perdendo o terreno, você vê que realmente há um problema ali a ser resolvido de desenvolvimento. Vamos ver se eles vão manter a crescente ou se vai ser uma equipe que vai estagnar e fez só uma graça no início da temporada. É um tanto quanto decepcionante. E é a primeira vez que aquela fonte misteriosa errou sobre Aston Martin, ou melhor, ele acertou, ele disse que a equipe ia trazer um monte de upgrade, ela trouxe mesmo, trouxe cinco, só que a performance não bateu com a correlação do simulador, então a Aston Martin vai ter que rever algumas coisas aí. Vamos falar de Ferrari agora, porque a Ferrari é um caso muito à parte na história da Fórmula 1. Eles têm feito cagada atrás de cagada com estratégia, isso há anos e anos. Só que hoje eu confesso que não entendi, eu tava falando com os membros, que eu não consegui, eu quebrei a cabeça e não consegui compreender o que a Ferrari fez. Se você conseguiu, meu amigo, eu realmente te dou parabéns, porque não tem lógica você botar o Leclerc de duro pra ele parar uma, duas voltas depois do Sainz de massivo. Não tem lógica isso. O que que acontece? O Leclerc trocou algumas peças, ok? E largou lá de trás, já era esperado que ele tivesse uma corrida difícil, e o Sainz fez o que pôde, você vê claramente que a Ferrari ainda não tem ritmo pra bater a Red Bull, e pelo visto perdeu um pouquinho de terreno pra Mercedes também. Mas o Leclerc tava galgando posições, no momento da parada dele, pra você ter ideia, ele andava no mesmo ritmo da galera em volta dele, de macios, ou seja, ele tava num ritmo excelente de duros. O Leclerc de duros andando que nem a galera de macios, ele tava na zona pontuável, tinha tudo pra ser uma ótima corrida de recuperação do Leclerc. E a Ferrari simplesmente decidiu acabar com a corrida dele, decidiu simplesmente colocar ele, puxar ele pro box, numa janela muito curta, se você considerar que ele tava de duros. Não tinha motivo pra isso. O ritmo tava lá, a performance tava lá, tava na zona pontuável, não tava chovendo, não tinha nenhuma ameaça, tinha 50% de chance de chuva, mas não concretizou como nós sabemos. Então, o que a Ferrari fez? Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe por que eles fizeram isso. A corrida do Leclerc foi apagadíssima. É claro que também espera-se que com uma Ferrari ele consiga galgar mais posições, você talvez coloque um pouco na conta do piloto. Mas a equipe em si acabou com a corrida dele, com as possibilidades reais de um ótimo resultado, de uma ótima corrida de recuperação. Não sei o que fizeram, e o Sainz até fez uma estratégia legal, mas não tinha ritmo. Claramente a Ferrari ainda sofre com desgaste, que não foi o caso do Leclerc, porque ele tava num ritmo muito bom, mas a equipe tá perdida. Essa é a diferença da Ferrari pra Mercedes. A Mercedes identificou os problemas, atacou, e pelo visto tá melhorando. Vamos falar sobre isso agora. A Ferrari tá perdida completamente. Vamos falar de Mercedes agora, que talvez tenha sido a grande surpresa da corrida. A Mercedes apresentou um bom ritmo de quali, e um ótimo ritmo de corrida se comparado ao que tava tendo antes. Ela conseguiu bater na pista Ferrari e Aston Martin com folga. Inclusive, teve dois, três passadões no Sainz. Você vê que a Mercedes tem um bom gerenciamento de pneus, tá com um carro constante, um carro mais confiável pros pilotos, eles não ficam mais reclamando do carro que nem antes. A Mercedes é a grande surpresa. Inclusive, com todo respeito ao Hamilton, que fez uma corrida muito forte, muito sólida dentro das circunstâncias do carro, mas eu devo dizer que, pra mim, o piloto do dia é o George Russell, que saiu lá de trás e conseguiu ainda chegar no pódio. Mas o que você tem ali é uma Mercedes que já demonstra sinais de que vem pra ser a segunda força, efetivamente, dessa Fórmula 1, numa corrida que talvez não tenha sido tão movimentada assim do meio pro final. Ali, a primeira metade da corrida foi movimentada, você tinha ultrapassagens, o Pérez vindo de trás, o Leclerc, o Russell vindo de trás também, o pessoal tentando ali as ultrapassagens. Mas depois disso, você vê que a Mercedes ainda continuou com o mesmo ritmo, ela continuou muito forte. Ela acertou na estratégia, acertou nos pneus, acertou no pace, no ritmo dos seus pilotos, e fez uma corrida muito sólida, muito boa. Eu diria que hoje nós estamos vendo uma evolução nítida, clara da Mercedes, que deve estar com dados muito fortes. Você deve se lembrar que o James Allison falou essa semana agora, que eles pegaram sim aquelas fotos da Red Bull, estão estudando o assoalho, vendo o que podem fazer pra melhorar o carro da Mercedes através daquelas fotos. Então, a Mercedes agora vem à caça da Red Bull, o que é natural. O carro que tá lá na frente, ele tem uma margem menor de crescimento do que o que tá lá atrás, isso é completamente compreensível, ainda mais uma equipe com a estrutura da Mercedes. Mas é o que eu falava, a diferença da Mercedes para a Ferrari, é que a Mercedes identifica, ataca o problema e funciona. A Ferrari é uma bagunça, ela faz, faz, faz e não sai do lugar. É uma coisa que eles têm que começar a arrumar em breve. Mas foi uma ótima corrida de Hamilton e de Russell, ritmo forte, realmente foi legal ver que uma equipe, pelo menos, tá evoluindo e querendo chegar na Red Bull, porque as outras estão estagnadas. Por último, mas não menos importante, temos a Red Bull. O que que acontece com a Red Bull? O Pérez já teve um quali ruim e na corrida eu confesso que esperava um pouco mais, apesar que na segunda metade da corrida, ele começou a ganhar mais posições e a ter um ritmo mais forte. Então, eu acho que a primeira metade da corrida do Pérez foi mais fraca, eu fiquei um pouco decepcionado. Só que depois, ele conseguiu chegar mais, só que ele andava no mesmo ritmo da Mercedes, veja bem isso, ele andava no mesmo ritmo da Mercedes, ele não era muito mais rápido. O Russell, na final da corrida, tava segurando o pneu pra um possível ataque do Pérez. O Russell tava controlando o Pérez. Já o Verstappen, tava numa liga própria, a corrida inteira, o final de semana inteiro. Talvez esse tenha sido o maior banho que o Verstappen deu no Sérgio Pérez até o momento. Porque ele não somente foi muito mais rápido em quali, demonstrou estar com o domínio do carro desde a sexta-feira, como na corrida o ritmo dele era absurdo, com pneu duro, pneu médio, o Verstappen era muito mais rápido que todo mundo, enquanto o Pérez tava no ritmo de Mercedes e de Ferrari. Na verdade, mais da Mercedes. Ou seja, se você exclui o Verstappen da equação, você até tem um equilíbrio no campeonato. Você tem um equilíbrio em tabela, você tem um equilíbrio em performance. O problema é o Verstappen. Assim como o Hamilton era o problema na Mercedes, porque o Bottas ficava no ritmo ali dos outros, você tem agora um Verstappen que tá muito acima. Ele fez uma corrida perfeita, fez volta mais rápida, liderou todas as voltas, não foi ameaçado em nenhum momento. O Verstappen realmente tá, assim, a passos largos pra ser campeão com muita antecedência. E detalhe, tá apenas uma vitória do Ayrton Senna, que tem 41 vitórias, né? Faleceu com 41 vitórias, enquanto o Verstappen já tá com 40 vitórias na Fórmula 1. Fatalmente, vai bater muitos recordes ainda na categoria. Mas o detalhe é, nós temos um Pérez que tá ficando pra trás na performance, e eu já venho alertando isso há muito tempo, enquanto o Verstappen tá realmente conseguindo extrair o máximo desse carro, e você vê que a diferença é brutal. O Verstappen foi perfeito e o Pérez fez uma boa corrida de recuperação, mas não foi nada espetacular. E é isso. Quero saber a sua opinião da corrida, que na minha opinião foi mediana, você teve uma primeira metade ali movimentada, nós vamos falar do meio de pilotão no próximo vídeo, mas essas equipes em si tiveram pontos interessantes, algumas disputas na pista, sim, ultrapassagens, o Alonso na ultrapassagem no Ocon, belíssima ultrapassagem, o Ocon defendeu ferrenhamente, o Alonso atacou ferrenhamente, foi legal de ver, mas agora a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer nas próximas corridas se a Mercedes realmente tá com esse ritmo todo. Um grande abraço, valeu e falou!